Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Camila e nesses últimos dias, no caso ontem e hoje, dia 3 e 4 de maio, rolou lá na China o fan-meeting do drama World of Honor. Nesse fan-meeting, quase todo o elenco esteve presente e teve várias coisas, teve brincadeiras, jogos, reencenação de algumas cenas e até algumas surpresinhas aí do elenco. Bom, eu vou contar pra vocês algumas das coisas que rolaram nesse fan-meeting, eu imagino que vai ter pra vocês assistirem ele completinho, os dois dias completinhos, ou talvez apenas só um, mas pelo menos algum deles eu acho que vai ter, assim que sair pra vocês com legenda em inglês, né, que é o máximo que a gente pode ter também, não sei se a gente pode esperar que saia com legenda em português, mas assim, se sair, vai ser maravilhoso. Mas enfim, pelo menos com legenda inglesa eu imagino que vai sair e aí quando sair eu posso estar divulgando o link pra vocês até esse momento aqui do vídeo, não saiu ainda, mas quando tiver disponível, se tiver, se Deus quiser, eu deixo o link pra vocês aqui na descrição, tá bom? Bom, eu vou contar pra vocês algumas das coisas que rolaram então nesse fan-meeting e vou deixar algumas cenas aí pra vocês darem uma olhada. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, espero que vocês tenham terminado de assistir o drama antes de estarem aqui assistindo esse vídeo, senão o próprio fan-meeting deu spoiler em vocês, galera. Bom, em um quadro em especial durante o fan-meeting perguntaram pros atores qual foi a cena favorita deles e o Gong Jun declarou que a cena que ele mais gostou de gravar foi aquela Sentados ao Sol, foi assim que eles chamaram. Que basicamente é aquela cena que o Wen e o Shu estão conversando no sol, tipo, literalmente. Vou deixar um trechinho aqui pra vocês darem uma olhada, relembrarem qual é essa cena. Inclusive, eles assistiram essa cena lá, durante o fan-meeting, e o Gong Jun ficou todo emocionado. E ele declarou que ele ficou emocionado assistindo a cena, porque ele se lembrou de como que foi gravar ela, e ele tava muito feliz de estar ali podendo reassistir aquele momento junto com as pessoas que ele gosta. De Han comentou também que quando eles receberam o roteiro dessa cena, ela parecia só mais uma cena normal, assim, não tinha nada demais. Mas que pela experiência dele com a atuação, esse tipo de cena é que geralmente acaba se tornando uma das mais memoráveis. Já o De Han disse que a cena favorita dele foi aquela do Você Não É Digno. Tem aquela briga entre o Wen, o Shu e o Beyi, que eles estão... Rola toda aquela treta, eu vou deixar um trecho pra vocês darem uma olhada, relembrarem qual é essa cena também. Quando eles estavam gravando, mostraram o making-off dessa cena, e ele não parava de rir, ele não conseguia gravar a cena. Tipo, o making-off é hilário, porque eles tentam gravar, o Beyi vai falar, e eles caem tudo na gargalhada e não conseguem gravar a cena no fim das contas. Então, eu acho que provavelmente essa é uma das cenas mais memoráveis pra ele, justamente porque eles não conseguiam gravar de tanto que ele tava rindo. E aí, esses famintas também sempre têm uns jogos engraçados, umas coisas muito malucas, e dessa vez, um dos jogos era que eles tinham que procurar unhas dentro da roupa, esconder unhas dentro da roupa um do outro. Unhas igual tem no drama, né, que é aqueles pregos, no caso, os pregos que o Shu coloca no corpo, que eles chamam de unhas. Então, tipo, eles tinham que esconder esses pregos barra unhas dentro da roupa, e aí o outro vendado tinha que tentar encontrar as unhas. E essa sequência rendeu momentos hilários, eu vou deixar pra vocês alguns trechinhos também, pra vocês darem uma olhada. A gente teve também o Gong Jun debutando como rapper, né, ele fez rap pra galera no Famity, não bastou cantar também, fez rap, fez de tudo. Inclusive, ele aprendeu um pouquinho como fazer rap, ele até fez um pouco de rap junto com o Jihan. Então, vou deixar esse trecho pra vocês darem uma olhada também, que eles arrasaram, assim, rappers da nação. E um dos momentos mais memoráveis que a gente teve durante o Famity, foi o casamento da Xiang e do Wei Ning. E esse momento aqui é um spoiler, né, mas pra quem viu o drama sabe que os dois morrem antes do casamento, eles estão já prontos pro casamento, né, tá quase rolando, e aí os dois morrem, e é um momento muito triste, assim, eu acredito que ninguém superou, todo mundo que assistiu o drama, ninguém conseguiu superar, porque todo mundo tava torcendo muito, né, pra que eles ficassem juntos no final, que desse tudo certo. E a morte dos dois é bem trágica, então eles decidiram reencenar essa cena durante o Famity, fazendo o casamento que todo mundo queria, que todo mundo ficou esperando ansiosamente pra ter. Então sim, rolou esse casamento, foi muito bonito. E nessa cena, em particular, o Jihan e o Gong Jun apareceram lá pra serem os pais da Xiang e abençoarem o casamento, e eles até colocaram no pulso dos noivos a pulseirinha vermelha, o bracelete do destino, né, que eles tinham colocado também no drama. E a Xiang e o Ennin também se curvaram, né, pro Xu e pro En, se curvando como eles se curvam de verdade, né, nos casamentos. E foi uma cena muito bonita, vou deixar pra vocês darem uma olhada também, e foi bastante emocionante, e assim, lavou a alma de todo mundo que tava chateado com aquela morte horrível, assim, no meio do casamento, né, assim, quase. Tava quase pra começar o casamento, tava tudo dando certo. E aí foi tudo ladeira abaixo, então assim, valeu a galera do Famity, valeu a galera que votou aí pra escolher as cenas que eles iam fazer no Famity. Graças a Deus a gente teve esse casamento, então agora estamos todos de alma lavada. Inclusive, esse momento aí do casamento da Xiang e do Ennin rendeu um momento engraçado, que a tia Lu, né, ela foi lá, tava abençoando o casamento dos dois, aí depois ela chegou pro Wen e perguntou pra ele quando que ia sair o casamento dele, né? Bem pergunta de tia. E aí o Jihan e o Gonjun ficaram com uma cara muito, extremamente engraçada. Vou deixar esse momento aí pra vocês darem uma olhada, porque foi, assim, sensacional a cara que os dois fizeram, certeza que isso daí não tava combinado. E agora eu vou deixar uma compilação aqui pra vocês, de momentos aleatórios que foram engraçados, assim, durante o Famity, e também as apresentações que tiveram, que foram um dos momentos mais emocionantes. A gente teve o Gonjun cantando, ele prometeu que ia cantar, ele realmente cantou, e olha, ele tá mandando bem, assim, pra quem já viu uns vídeos antigos do Gonjun, ele deslizava um pouco, assim, nos vocais, né? Pra quem não sabe, ele não é cantor, o único que é cantor é o Jihan. O Gonjun não canta, mas, assim, ele se esforçou bastante, e eu achei que os vocais dele melhoraram mesmo, assim, de como era antes pra agora. E, resumindo, eles arrasaram muito. Eu vou deixar um trechinho pra vocês darem uma olhada das apresentações que rolaram aí durante o Famity. Eu vou deixar um trechinho pra vocês. Inclusive, tem uma parte que é especialmente engraçada, que eles vão começar a cantar, e o Jihan, que é o cantor, não consegue achar o Tom, e quem ajuda ele é o Gonjun. A galera achou, tipo, isso hilário, porque, assim, o cantor precisou do não cantor pra achar o Tom, e no fim deu tudo certo, ficou tudo maravilhoso. E agora, por último, eu vou deixar pra vocês também os agradecimentos que eles fizeram no final do Famity, que foi muito emocionante, e tá encerrando, né, essa saga, encerrando este momento de World of Honor lá na China e também internacionalmente, já que o drama também no YouTube já foi concluído. Então, assim, vocês já podem assistir pelas fontes oficiais no YouTube todo o drama legendado. Ou vocês podem assistir também, eu sempre deixo o link aqui embaixo pra vocês quem ainda não assistiu. Tem nos fansubs brasileiros com legenda em português, vocês podem dar uma procurada, tá bom? Então é isso, gente, chegou ao final de World of Honor, acabou. Agora, daqui pra frente, a gente vai continuar acompanhando os atores, né, vamos ver o que eles vão estar fazendo aí no futuro. E eu vou estar trazendo mais vídeos de World of Honor pra vocês. Vou estar deixando aqui embaixo também o link pra vocês conferirem as apresentações completas, mais vídeos do Famity, que eu não posso colocar aqui tudo pra vocês, infelizmente. Então eu vou deixando aqui na descrição. Vocês catem aqui na descrição, vai ter tudo que vocês vão precisar. Os vídeos pra assistir as apresentações, e também os episódios pra vocês baixarem, tá bom? Eu já vou ficando por aqui, então. Um super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.